O contador Deuclidio Ferrareto explica como está vendo o momento difícil que o país atravessa por causa da pandemia do coronavírus que afeta muitos países do mundo. É uma situação sem precedente na história da nossa humanidade, principalmente por causa da enorme divulgação de informações que nós não sabemos se é verdadeiro ou se é falsa. Então o maior problema que está acontecendo hoje, na verdade, é na mente das pessoas, né? Porque nós não sabemos o que é correto, o que não é correto, se vamos fazer isso, se não vamos fazer aquilo. Então as pessoas estão, na verdade, adoecendo mentalmente, né? Porque é muito mais prejudicial do que o próprio vírus, né? Ele falou das alternativas trabalhistas para o enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus e como fica a relação entre empregador e empregado. Nós temos uma medida provisória, 927, que saiu agora de 22 de março, que ela deu uma mudada em prazos e condições para você poder ter situações emergenciais para que você possa minimizar algumas coisas. Por exemplo, antigamente, para você fazer uma férias coletivas ou dar férias para o funcionário ou fazer um banco de horas, você precisava comunicar ao Ministério do Trabalho com prazo maior e muitos sindicatos também você tinha que comunicar e fazer um acordo nesse sentido. Com a medida provisória 927, esse prazo agora é 48 horas para você comunicar ao funcionário, você não precisa comunicar mais ao Ministério do Trabalho. Então esse prazo é um prazo emergencial que essa medida provisória trouxe. Por exemplo, você vai dar férias para um funcionário. Antigamente você tinha que comunicá-lo 30 dias antes e pagar as férias com antecedência para que ele pudesse gozar as férias já com as férias recebidas. Com a medida provisória, você comunica ao funcionário dois dias antes, dá férias para ele em dois dias depois e só vai pagar essas férias quando ele terminar o período de férias, como se fosse um salário normal. Férias coletivas, você pode colocar as pessoas, os seus funcionários de férias coletivas, avisando dois dias antes. Então essas medidas foram feitas para que essa relação do trabalho pudesse fazer com que as pessoas ficassem em casa, no isolamento horizontal, como foi proposto pelos decretos municipais, federais. Segundo ele, milhões de pessoas todo ano fazem a declaração do imposto de renda. Por enquanto, nada mudou por causa do coronavírus e quem ganhou acima de R$ 28.500 em 2019 é obrigado a fazer a declaração do referido imposto. Existem já propostas para que seja prorrogado por um, dois ou três meses, mas não há prorrogação ainda. O imposto de renda é 30 de abril. Essa informação é interessante, faz 25 anos que não se prorroga a data de entrega do imposto de renda, 25 anos. A última vez que foi prorrogada foi em 95, não houve mais prorrogação. Agora, quanto ao imposto de renda, há formas de você fazer, mesmo que a data seja prorrogada. Porque você tem aplicativos, por exemplo, o WhatsApp, que você pode fazer reuniões. Eu fiz vários imposto de renda, tudo com reunião pelo WhatsApp e outros meios mais de reunião. Uma coisa importante é que não foi prorrogado também pagamento de impostos federais. A não ser o Simples Nacional, que foi prorrogado as competências março, abril e maio, para você pagar a partir de outubro, novembro e dezembro. Então, isso já foi prorrogado. Agora, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, outros impostos ainda não foram prorrogados. Somente o Fundo de Garantia, que eu já comentei antes, e o Simples Nacional, que houve essa prorrogação para a partir de outubro. Destaca que, neste momento de isolamento social, é importante os empresários ficarem atentos para não terem problemas futuros. Disse ainda que é a favor do isolamento vertical. Nós trabalhamos internamente, com todos os cuidados, colocamos quem nós podemos colocar de férias. Todos os dias, esterilizamos as coisas. Estamos fazendo algumas pessoas home office. Estamos conscientizando os nossos clientes, mandando relatórios, mandando informações. Fazendo o Imposto de Renda online. Quem precisou vir trabalhar porque os prazos não prorrogaram das obrigações acessórias, estão trabalhando com cuidado. Quem tem sintoma não trabalha. Então, nós precisamos ser obedientes àquilo que nos pedem. Mesmo que nós não concordemos com isso. Nós podemos nos manifestar que nós não somos favoráveis. Por exemplo, eu sou favorável ao isolamento vertical, que é você deixar as pessoas de risco para que o Brasil não pare. Agora, só vou fazer isolamento vertical a partir do momento que exista autorização para isso. Então, nós temos que ser obedientes, porém conscientes do que nós estamos passando. Então, nós temos que ser obedientes, porém conscientes do que nós estamos passando.